Vamos falar da polêmica do dia aqui na Galãs Feios. Vamos lá, vamos falar que aqui o nosso sobrenome é Polêmica. Vou pôr na tela aqui. Vamos lá. O que é isso aqui, Alder Maldonado? O que é dizer que Glenn Greenwald está concordando com o Monarque? Vocês que falavam que o Monarque era poucas ideias. É, se bem que o Glenn ultimamente também... Complicado, hein? Explica aí, Alder. Deixa eu ler o que o Monarque falou. O Monarque falou o seguinte. YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão dos seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa. Liberdade de expressão é permitir opiniões que você discorda, que sejam ditas. Hoje, YouTube não tem essa postura. E aí o Glenn Greenwald retuitou, mas postou ainda mais. O Google, dono do YouTube, está treinando cidadãos para aprender a obedecer aos limites impostos pelas autoridades sobre o que podem ou não dizer e, portanto, o que podem pensar. É uma prisão invisível, mas poderosa na mente. As plataformas que garantem a liberdade são cruciais. Pois é, agora o Davi Miranda retuitou, hein? Não está sendo um bom dia para o pessoal. O Davi Miranda retuitou porque é o marido dele, só que ele podia discordar do marido dele. Discordo aqui, né? Em casa, discordo. Mas tudo bem, está lá. Davi Miranda retuitou. Contextualizado. Por que que o Monarque disse isso? Quando ele entrevistou o Cabo Daciolo, ele contou uma história que o Lacombe havia recebido um strike aqui do YouTube quando postou um vídeo negacionista sobre vacina. E ele continuou nessa história, né? De que não dá para postar o que você quer. Nós, particularmente, nunca passamos por nada desse tipo. Das vezes que tivemos problema de desmonetização aqui, foi por conta de usar trechos de outros produtores de conteúdos, de outros veículos de comunicação. E tem até temas que não monetizam, como violência. O algoritmo do YouTube é, às vezes, meio burro. A gente precisa entrar numa disputa aqui. Quando fala sobre nazismo, mas não sendo apologia, ele pode entender que é. Ou sobre racismo, não sendo apologia ao racismo, ele pode entender que é. E bloquear a monetização. Mas você pode fazer uma disputa e pedir. Na maioria das vezes a gente ganha. Algumas vezes a gente perde. Algumas vezes o YouTube está, de fato, errado. Ok. Aí temos outro ponto. Qual que é o outro ponto? Outro ponto é que há, sim, uma concentração de poder absurda nas mãos de poucas plataformas. De poucos veículos de comunicação. Ninguém discute isso daí. Ninguém discute isso daí. Mas o que o Monark e o Glenn quiseram foi, seguinte, usar a jurisprudência americana sobre liberdade lá nos Estados Unidos e querer comparar como ela é abordada aqui no Brasil e em outros países onde há um pacto civilizatório. O pacto civilizatório do Brasil é o seguinte. Você não tem direito de me contaminar. Você não tem o direito de me matar. Como? Pode ser direto ou indiretamente me contaminando com o vírus da Covid. O que está em debate é isso. Aí o Monark começou a viajar nas ideias e citou umas histórias de que nos Estados Unidos líderes do movimento negro haviam defendido a KKK de ter o seu espaço para dar opinião. Aí ele cita um artigo, para embasar essa história, que é um artigo de Wikipedia chamado Brandenburg vs Ohio. O texto não cita ninguém de movimento negro. Talvez o Monark tenha se confundido ali e achado que o juiz do caso, que se chama Hugo Black, era um representante do movimento negro. Opa, Hugo Black? Hugo Negão? Hugo Negão é representante do movimento negro. E você leu o artigo e o artigo não é sobre isso. Não é sobre isso. Não tem nada a ver. Ou seja, ele nem leu o artigo ou ele recebeu esse artigo de alguém que pregou uma peça. Alguém pregou uma peça no Monark e ele acabou caindo. Agora, sobre o direito de liberdade, né? Ah, não. Liberdade de expressão tem que ser um direito absoluto. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Não é, não é. Você não tem o direito de ter liberdade de expressão espalhando negacionismo que mata. A partir do momento que a sua opinião vai causar dano físico mesmo nas pessoas, você não tem esse direito. Tá bom, cara. Não é absoluto. Não é um direito absoluto. Só ANCAP, os ANCAPs, os libertários, que acreditam que direito à liberdade de expressão é algo absoluto. Não é. Não é, Monark. Então, estamos aí com o Glenn concordando com o Monark, porque ele compartilha da visão americana sobre esse assunto, o que não se coloca aqui na sociedade brasileira. Lamentável, né? Esse posicionamento do Glenn. Ele foi até brigar com o Jones Manuel, dizendo que o Jones é o único comunista que defende o YouTube. E também não foi isso. Não foi isso. Não foi esse nenhum momento. E outras pessoas também se colocaram, se posicionaram sobre isso. E vale resgatar aqui aquela história da Gabriela Prioli com o Monark, né? Chegou lá, Monark, acho que você emagreceu. Não, não, eu engordei 20 quilos. Não, mas eu acho que você emagreceu. Não, mas eu engordei. Então, é o achismo. O achismo, nesse caso aí, não está incomodando ninguém, mas o achismo pode, sim, ser nocivo para a sociedade. E o Monark defende isso e faz um grande desserviço à nossa sociedade, porque ele tem um alcance gigante, assim como o Glenn. O que o Glenn está tomando, Helder Maldonado? O que aconteceu com o Glenn Greenwald, hein? Ah, cara, eu não sei o que está tomando, cara. Eu não sei se isso é também uma visão norte-americana sobre o conceito de liberdade, mas a liberdade individual não se coloca acima da liberdade coletiva, né? Você não pode simplesmente sair por aí espalhando vírus por conta própria. Não, isso é minha liberdade, cara. Minha liberdade de espirrar na cara daquele sujeito ali, se ele pegar Covid, não é problema meu. Isso é um pensamento egoísta, um pensamento criminoso que não se encaixa num pacto civilizatório. Bom.